Matrô, que ativado! Gás se aproximando! Ganada lançada! Contato à frente! Acabou a ser fita! Deixa! Acabou a ser fita! Acabou a ser fita! Cai, eu vou ir! Tem que acertar! Mantenha pressão! Cai, jogando! Zona sem cura realotada! Tá todo mundo! Vai dar certo! Tá se movendo! Tchau! Isso é uma vitória! Tchau! 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 Tchau!